Fala cambada de Zé Buceta do carai! É nóis de novo, porra! Unboxing, duas paradinhas, luva de academia Isso aqui são tipo umas sacolinhas que eu comprei pra... Eu compro batons, essas paradas de maquiagem aí pra minha esposa vender Isso aqui é tipo uma sacolinha enfeitadinha, tal, bonitinha Cheia de frescurinha E vão tomar na sua bundinha Baratinho Paguei 1,63 dólares Tô metendo a faca aqui, galera 1,63 dólares Comprei dia 22 de nove Demorou 53 dias pra chegar Isso aqui Rasgar aqui por cima Aí É... o que mais? Clica aí nessa porra aí, ó Primeiro link na descrição do vídeo É o link do Melius Aquele site que devolve parte do dinheiro que você gasta em compras online É muito bacana, galera! Essa porra aí Saquinho Foi declarado Packing... É... Pacaguinho Pacaguinho Sei lá o nome dessa porra aqui Bag Isso é sacola, velho Sacola, sacola E eu já vi aqui que ele me mandou um presente, ó Essa sacolinha rosa aqui por trás Porque a sacola que eu pedi é essa aqui É pequena pra caralho, velho Já vi aqui Olha o tamanho dessa porra, bicho Isso aqui não presta não Ainda bem que é barato Olha só Isso aqui eu peguei um batom aqui pra fazer uma demonstração aqui, ó Cabe um batom, cabe Mas puta que pariu Eu achei que fosse maiorzinho um pouco Vou mostrar essa porra já aqui Torre Eiffel e tal Aqui tem um coraçãozinho aqui, ó Onde a gente pega São 50 sacolinhas, galera, ó Uma porrada de sacola aqui Que eu não sei nem se vai servir Porque é pequena pra caralho Caralho Agora vamos embora aqui, ó O que interessa Tô demorando demais Nessa porra da sacola Que isso, velho Minha faca de cartão aqui Vamos lá, vamos lá Luva para malhar Pra não deixar as mãozinhas com calo Vamos abrir aqui Tamanho M Ó Cheia de bolinha aqui, ó De frufruzinho e tal A marca aqui Que eu não sei nem o nome All likes All likes, galera Vamos lá Minha camisa preta Que não dá pra ver nada Uma porra de um Como é que é o nome? O velcro aqui que cola Pra caralho Vou meter o dedo aqui Tá Fechou Muito apertado aqui Tá bom, né, galera? Não é essas coisas, não Mas Dá pra Dá pra levantar aquele velho Cinco quilos no supino Então Cara monstro pra caralho Vamos ver aqui Essa daqui Vem até com etiqueta Aqui pro lado de dentro Que não serve pra Atrapalhar É isso aí Quem gostou Dá aquele like Quem não gostou Pegue Pegue Você não gostou não Pegue Dá aquele like Quem não gostou Se quiser Dá um dislike Também Foda-se, velho O importante é que você assistiu E já me deu Um view Então pronto Não adianta dar Dislike mais não Caralho Já me ajudou E é o seguinte Se cadastra aí Nessa porra Desse melius Que eu deixei o link aí Que é bacana É nóis O material aqui É bacana, galera Gostei Vou utilizar Pra dar aquela Ó Cinco quilos No supino É nóis Valeu